Sim! No ar-telescópio de número 101! Eu sou o Hernani e estou aqui com os meus amigos Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Hernani? Com muita alegria que eu digo para você oi nesse momento incrível. Também Andréia Santos. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, gente. Que felicidade. Muito felicidade em estar com vocês de novo. E muito legal desse momento, como o Rodrigo disse, incrível para o canal. Estamos também com o mestrando em endividade que você respeita, Lucas Vieira, que vai pedir música no Fantástico para participar do terceiro programa seguido. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Eu acho que já é mais de três, hein, meu? Tá tudo bem. E hoje, melhor do que qualquer outro programa, talvez, hein? Eu estou aqui muito feliz. Também estamos recebendo a nossa amiga Tamir Spalma, da Crentaços Produções Subversivas, que vai participar dessa bancada especial. Tudo bem, Tami? Tudo ótimo. Tudo coraçãozinho disparado e felicíssima de estar aqui. Sim, você vê que estamos todos em estado de graça, porque estamos recebendo hoje a maravilhosa, inspiradora... Ah, quantos adjetivos que eu não consigo nem buscar na memória, porque minha oxigenação está baixa aqui, eu estou quase desmaiando. Marina Silva! Marina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por participar desse humilde podcast. Você não sabe a honra que nós temos de recebê-la. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria estar com vocês todos aí também. Obrigada por essa acolhida tão generosa comigo, viu, Hernani? E o Rodrigo, e a Andréia, Lucas e a Tamir. Isso, muito obrigada. Eu já vou falar pra minha mãe que você falou meu nome e ela vai ficar tão orgulhosa de mim. Você ama a boca. Estamos todos aqui emocionados. O nosso departamento de tietagem vai liberar no final, tá, pros outros membros da bancada aí poderem expressar todo o seu amor pela Marina. Então, no final, a gente deixa todo mundo. Por enquanto, vamos dar prosseguimento ao nosso papo, que hoje vai ser sobre renovação política. E a Marina, gentilmente, topou participar dessa nossa conversa e eu vou pedir pra que você introduza, Marina, a nossa conversa. Quando a gente fala sobre renovação política, óbvio, a gente pensa também no envolvimento da juventude com a política. E eu queria que você desse aí, do seu ponto de vista, um panorama sobre como você observa dentro do nosso cenário político negativo, problemático, que a gente vive hoje, né? Mas como você enxerga o envolvimento do jovem com a política no nosso cenário atual? Bem, eu primeiro quero dizer que, mais uma vez, obrigada por estar com vocês e conversando com aquele que acompanha esse espaço tão necessário, sobretudo pra dialogar com a liberdade e com um tema tão instigante no momento de tamanha dificuldade política no nosso país. E por que não dizer que está acontecendo uma dificuldade política no mundo? É só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas acho que pensar em renovação política, com certeza, é pensar também na participação da juventude. Eu sou uma entusiasta da participação da juventude, sobretudo nesse tempo de grave crise econômica, social, ambiental, política e de valores, que eu digo que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, e se de fato for uma crise civilizatória e se ainda há tempo de interferirmos para que não cheguemos a um ponto de não retorno, a juventude tem um papel fundamental. Porque toda vez que você tem grandes períodos de mudança, que alguns historiadores chamam de boom e colapso, você tem uma civilização que vai no auge e depois ela entra em colapso, não é? E nesses momentos de crise que a gente está beirando o colapso, a juventude é que tem a prerrogativa de fazer as mudanças. E eu diria que esse momento que nós estamos vivendo particularmente no mundo, eu já venho falando isso pelo menos há uns 13, 15 anos, de que a gente está vivendo uma crise civilizatória e de que essa crise civilizatória é diferente de todas as crises civilizatórias que o mundo conhece, como dos gregos, dos egípcios, dos romanos, o que aconteceu na Idade Média, em vários momentos da história. Porque aquelas crises não tinham condição de abarcar geograficamente o planeta inteiro, nem demograficamente a humanidade inteira. A crise que nós estamos vivendo, ela abarca geográfica e demograficamente o planeta e a humanidade inteira. E por que eu estou fazendo esse contexto antes de falar de renovação política? Porque é como se nós estivéssemos diante de um novo portal para um novo ciclo de relação do homem consigo mesmo, com a natureza e com os outros homens e as outras formas de existência. E quando acontecem grandes mudanças na história, pode prestar atenção que quem entra em cena é a figura do jovem, dos jovens de um modo geral. Mas simbolicamente, se a gente pega na história, quem introduziu o povo na Terra Prometida, eu sei que aqui é um espaço que não vai falar só da questão da fé, mas pegando aqui, já que somos, digamos assim, da cosmovisão judaico-cristã, e mesmo se você crê ou não crê, você é plasmado por essa cosmovisão, então quem introduz o povo hebreu na Terra Prometida é Josué, que era um jovem. Moisés, ele tinha, digamos ali, todos os fundamentos, ele tinha uma série de questões, e sobretudo a visão, mas Josué dominava muito bem o processo, e foi ele que conseguiu ali ajudar a criar as novas estruturas. E se você anda em relação mesmo ao que dividiu a história no Ocidente antes e depois de Cristo, é um jovem de 33 anos, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, que consegue fazer algo dessa magnitude, dividir a história em antes e depois dele, mas também os jovens, os grandes portais de mudança, a juventude entra em ação, e não por acaso, alguém disse que haveria um dia em que os jovens teriam visão, os velhos teriam sonhos, e eu diria que esse é o momento em que os jovens têm a visão, e os velhos têm o sonho. É um paradoxo, porque geralmente a gente acha que os velhos têm a visão e os jovens têm o sonho, mas quando muda de uma forma profunda, radical, um processo civilizacional, é a juventude que passa a ter a prerrogativa. E isso é válido em relação aos avanços tecnológicos, isso é válido em relação às mudanças sociais e culturais, isso é válido em relação ao processo político. E hoje isso está em disputa. Uma parte da juventude é conectada com essa agenda que eu chamo da agenda que está ligada à pulsão de vida, e é preciso que ela esteja, porque a juventude, a infância, a adolescência é o símbolo da vida. A Hannah Arendt diz que a vida só é vida porque é sucessiva, que a única coisa constante é a morte, a vida é sucessiva. Então, há um processo de renovação geracional, e é por isso que nesse momento de grave crise, a disputa política tem que ser pelo olhar da juventude. Em que direção? Dessa renovação? Na ideia de um novo modelo de desenvolvimento, na ideia de um novo modelo de liderança, e na ideia de uma nova forma de produzir, de consumir, de se relacionar consigo mesmo, com as outras pessoas, e com a natureza. E isso se traduz, sim, na política. Eu ajudei a criar um partido, a Rede Sustentabilidade, para o Flávio, para que a gente possa fazer outras perguntas, e já a Rede já tem sete anos, mas o fundamento da Rede foi nós vamos fazer uma aliança intergeracional. Por quê? Porque o jovem, ele não tem ainda uma quilometragem rodada. E nos partidos tradicionais, para que ele possa ser o presidente do partido, para que ele possa ser um dirigente, como secretário, como tesoureiro, como, enfim, os cargos, que são considerados os mais importantes dentro da estrutura partidária, é aquele que já tem mandato, é aquele que já é presidente de um sindicato, aquele que já tem, enfim, alguma experiência de alguns anos de vida. E, se a gente reproduz o tempo todo esse padrão, nunca há espaço para uma troca genuína e verdadeira com o jovem. Então, a aliança intergeracional significa os jovens têm espaço, o José Gustavo, na época que foi o porta-voz da Rede, que nós não temos presidente, temos porta-voz, ele era o presidente e exerceu, digamos assim, de pleno direito, a condição de ser o porta-voz, e eu era vice dele, ali como uma superfície de sustentação. E por quê? Porque, de fato, os jovens têm a visão. A minha experiência com a criação da rede, se fosse pelos processos tradicionais, por exemplo, de criação de partido, nunca teríamos criado um partido como criamos, porque precisaria de dinheiro, precisaria de estruturas para coletar assinatura pelos moldes tradicionais de antigamente, no mano a mano, e a juventude foi quem coordenou todo esse processo, e nós conseguimos um milhão e meio de assinaturas nesse processo com os jovens, porque eles dominam o processo e a estrutura e passam a ter a visão. As pesquisas que saíram em 2014, foi até durante a minha campanha, dava conta de que no processo decisório, hoje dentro das casas de família, sobretudo nas populações mais pobres, 75% das decisões são tomadas, orientadas pelos jovens, e essas orientações vão para o pai, para o tio, para a mãe, para o avô, porque as pessoas sabem que eles têm acesso à informação, eles têm acesso à tecnologia, eles têm acesso ao que está conectado com esse novo tempo, e que nós já não conseguimos ter, digamos assim, um acervo de experiência ligado a esse novo tempo, e vocês é que estão criando esse acervo de experiência, nós não temos um repertório de como expressar esse novo momento. Então, a renovação política passa pela complexidade de um novo sujeito político, de um novo ativismo, que eu chamo de ativismo autoral. Não é mais o ativismo do partido, do sindicato, da ONG, ou do líder carismático, é o ativismo da pessoa, e esse ativismo da pessoa precisa ter muito cuidado para não ser algo fragmentado, individualista, porque mesmo sendo autoral, com a experiência vivencial da pessoa, é preciso que tenha a argamessa do projeto coletivo, senão você vira massa de manobra do velho sistema, do que está colapsando, do que está entrando em completa estagnação política, econômica e social. Portanto, quando eu penso renovação política, eu penso em renovação política associada a um contexto de profundas mudanças dentro de uma crise que está em plena atividade. O filósofo gaúcho, chamado Hermindo Einstein, ele diz que, paralelo ao mundo pior, ou seja, esse mundo em colapso, tem um projeto de mundo melhor que precisa se tornar visível, factível, e eu sinto que a juventude tem as melhores ferramentas para fazer prosperar esses bons desvios da história rumo a um novo ciclo de prosperidade econômica, social, cultural e até mesmo espiritual. Amém. Ela falou agora sobre a questão do ativismo fragmentado versus um ativismo coletivo e é o que a gente tem visto. Nós estamos gravando no começo de junho, esse programa vai ao ar só em julho, mas estão pipocando no Brasil alguns movimentos em função da questão do racismo. A gente teve o assassinato do George, eu não lembro o sobrenome do rapaz nos Estados Unidos. Isso, obrigada Hernani. E há um temor vindo das redes sociais sobre a repetição de erros cometidos em 2013, que a gente houve uma luta, uma saída para as ruas em busca de algumas demandas e essas demandas foram se pulverizando, pulverizando e de repente parecia que não tinha mais o que a gente estava, não tinha mais o que unisse aquelas pessoas, né? E a importância do ativismo coletivo é algo muito sério, só que o que eu sinto e daí fica meio a pergunta, é falta um engajamento coletivo nas pessoas, assim, eu sou jovem, eu tenho 30 anos, mas parece que as gerações que vieram depois de mim já não tem essa, eu não sei, não há um fogo que os mova, parece, sabe? Há um desencanto. É, há um desencanto muito grande com o todo, não é com a política, é meio com o todo e aí eu fico pensando, como que a gente mobiliza esse ativismo coletivo de novo quando está todo mundo tão fragmentado e olhando apenas para si, sabe? Eu me sinto um pouco desiludida quando eu olho para o momento atual, assim, porque parece que não há como sair desse espaço onde só eu importa e aí a gente não consegue caminhar juntos, é um pouco o que eu sinto em relação ao nosso país, sabe? É, eu acho que isso é uma realidade que está acontecendo no mundo e é muito interessante a sua pergunta, né? Porque a gente pode até estar, digamos, em um grupo muito grande de pessoas e a gente pode estar fazendo coisas em público, mas isso não significa necessariamente que haja comunidade e não significa que necessariamente esteja isso associado a ideia a ideia de interesse público, porque um projeto coletivo tem a ver com interesse público, às vezes as coisas são públicas até, são amplas, mas elas não são necessariamente ligadas à ideia de interesse público, que é aquilo que diz respeito a criar uma superfície de sustentação para que a dinâmica econômica, social, cultural, nas suas mais diferentes formas, aconteça e aconteça de forma criativa, produtiva e livre. Os momentos de crise civilizatória, no meu entendimento, e essa é uma das características, tem a ver com a fragmentação, porque se você não vislumbra um novo ciclo de prosperidade, eu não estou me referindo à prosperidade econômica, quando eu falo prosperidade, eu estou falando daquilo que não é estagnado, daquilo que é, digamos assim, uma força viva propulsora de estética, de ética, de política, de produção de novos produtos e materiais associado a um novo ciclo de vida, certo? Coisa que, no meu entendimento, o atual sistema e o atual modelo já não propicia mais. A gente foi tragado pelo sistema que vai fagocitando tudo que é criativo, produtivo e livre em benefício de si mesmo e essa forma de fagocitar o que aparece de novo acaba favorecendo também essa fragmentação. Porque você começa um movimento maravilhoso com milhares de pessoas na rua, aí, seja intencional ou não, vem os bruxos e faz com que as pessoas fiquem uma grande quantidade assustada, principalmente a classe média e uma geração que não participou de processos como a minha geração participou ali na década de 70, 80, de grandes manifestações. E a outra coisa que aconteceu é que havia uma agenda ainda que aparentemente fragmentada, um queria boa educação como a estilo FIFA, outro queria saúde padrão FIFA, outro queria transporte padrão FIFA, parece que havia uma fragmentação, mas na verdade havia marga-massa que unia todas essas demandas que era nós queremos que haja dignidade de vida, melhores condições de vida que se traduzam naquilo que eu me sinto diretamente afetada, mas queremos condições de vida para todos, porque um transporte de qualidade é bom para todos, saúde de qualidade bom para todos, educação de qualidade bom para todos, aí o que foi feito? A velha política analógica do poder pelo poder de manter o sistema, inclusive o sistema que perpetua os que estão no poder, pega tudo isso junto com as suas correias de transmissão que estavam dentro do movimento, que tem força organizada, direcionada para o status quo da política, seja de esquerda ou de direita e diz, não, o que eles estão pedindo não é melhoria de dentro da casa para fora, eles estão querendo a reforma política, eles estão aí, transformaram em outra coisa e novamente voltou a um lugar de não sentido, porque a cobrança passou a ser muito abstrata, fora do contrário, na agenda em que os políticos controlavam, certo? Por quê? Você fazer um enfrentamento mostrando a contradição de que a saúde não funciona, de que a escola não funciona, de que o transporte não funciona, é algo em três dimensões, mas quando você diz, não, vamos mudar então agora, o que eles estão querendo é mudança no sistema político, eu me lembro que a Dilma fez até um documento, um compromisso e teve uma reunião no Palácio, eles deslocaram as demandas que expunham a grande fragilidade que se estava vivendo, que é queremos melhorir a qualidade de vida para todos os brasileiros, então essa fragmentação ela também tem a ver com o sistema que tenta fagocitar tudo que é ideia de projeto coletivo contrário ao sistema, é só ver o que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Espanha também, que logo se transformou em uma força política respeitável na Espanha, como é o caso do Podemos, mas aquele movimento todo que de alguma forma criava uma descontinuidade que eu chamo, emprestando aqui as palavras de um psicanalista argentino, Jorge Gonçalves da Cruz, ele diz que tem alguns processos que promovem aquilo que ele chama de descontinuidade produtiva, né, aquilo que estava promovendo uma descontinuidade produtiva, que não era destrutiva, mas exigia mudanças substanciais, não é, é deslocado para dentro da política institucional novamente. Então, esse ativismo autoral é uma realidade do mundo, isso é que nem a globalização, me lembro que na minha juventude eu escutava gente da esquerda dizendo, ah, vamos fazer uma moção contra o irrepúdio contra a globalização. A globalização é um fato material da história, concreto, a mesma coisa é o ativismo autoral, é o ativismo da pessoa e ela parte sempre daquilo que a move como uma experiência vivencial. E aí, em outra oportunidade, porque eu não fico falando demais vocês fazerem as perguntas, eu digo que existem dois movimentos que são paradoxais, às vezes difíceis de entender, que meus amigos jovens dizem, olha, às vezes fala isso, tem muita gente que não sabe nem por que você fala isso, porque é complicado. mas é, eu digo que esse momento exige para que de fato a gente tenha ideia de interesse público, projeto coletivo, porque esse ativismo ele é autoral e é das pessoas, são dois movimentos. Um é que a gente precisa fazer uma agregação dispersiva, é por isso que causa estranhamento, porque é um paradoxo, e uma dispersão agregadora, é um paradoxo, agregação dispersiva e dispersão agregadora, e se vocês quiserem saber o que é isso, eu explico lá na frente. Ah, e se você quiser todo mês voltar, a gente pode fazer um podcast mensal com você. É ótimo, deixa eu ver. Na próxima oportunidade é só quando você quiser, viu? Pode ser, toda semana. Fala, aproveitando tudo que essa questão de novas tecnologias que a Marina estava explicando, essa questão do ativismo, enfim, dos mais jovens, e aí quando a gente faz um repertório, buscando um pouquinho algumas campanhas que fizeram, que chamaram muita atenção, que foi essa questão do Podemos, que foi aí muito pelas pessoas das universidades e que usaram muito das novas tecnologias, principalmente essa questão de crowdfunding. Se você voltar um pouquinho, a própria campanha do Obama em 2008 teve a questão das redes sociais e muito forte das novas tecnologias e na época nos Estados Unidos tinha uma questão de crise de representatividade, inclusive dos mais jovens. E aí pensando um pouquinho também no que a Tamiris perguntou dessa geração mais nova e eu fico pensando que será que isso também não é um problema porque as gerações mais novas têm muito acesso às novas tecnologias, eles entendem muito bem disso, das novas tecnologias. Mas eu acho que o que falta é muito essa questão de educação política, de eles entenderem melhor esses processos políticos, como funciona, até para eles exercerem essa questão de cidadania. O que eu vejo hoje é que as novas tecnologias não são apontadas mais efetivamente como um meio que a gente pode exercer isso, o nosso direito político. Então se você puder comentar um pouco, eu não sei se alguém quer complementar a pergunta, mas me veio muito isso à cabeça. Eu queria só complementar porque sobre as questões de novas políticas, o fato também disso também no Brasil, por exemplo, a gente vê muito novas tecnologias, você vê muito isso saindo um tiro pela culatra, porque você vê que as eleições de 2018 foram norteadas pela internet, pelo abuso de fake news e por toda essa máfia que trouxe para a gente um desserviço para a informação do nosso país e a gente sofre com isso até hoje, é berbera com a gente até hoje. Então só complementando essa questão também das novas tecnologias. Tanto as tecnologias quanto o problema da educação. Bem, a tecnologia em si mesma ela é apenas uma tecnologia e ela pode ser usada tanto para dar suporte, continuidade, vidas e sobrevidas ao sistema em colapso ou ela pode ser usada para fazer prosperar as melhores possibilidades da história, como diz o Harari naquele livro 21 lições para o século XXI ou o próprio Edgar Morin que diz que no começo a mudança é apenas um pequeno desvio e a gente tem que olhar quais são os desvios que nós queremos que prospere e ajudar a prosperar e os que nós não queremos que prospere e trabalhar para que não aconteça isso. Então a tecnologia em si ela tem um grande potencial. Se a gente for olhar para os processos que levaram a substituição das monarquias pelas democracias havia uma tecnologia. Qual foi a tecnologia? O surgimento dado do papel impresso com o desenvolvimento da possibilidade de você reproduzir em larguíssima escala para alcançar o mundo inteiro ideias que até então eram restritas a um grupo muito pequeno de pessoas. Isso no campo da literatura isso no campo da filosofia isso no campo das mais diferentes formas de conhecimento mas ali naquele momento os ideais de liberdade igualdade fraternidade ganharam o mundo e ajudaram a criar o que nós somos hoje. Quando acontece a revolução francesa e quando isso e a revolução americana que acontece que se espalha pelo mundo inteiro quando isso acontece a humanidade na época da revolução francesa tinha um bilhão de pessoas e você imagina que igualdade liberdade fraternidade toma conta do ideário do mundo no ocidente e a gente sai com toda a base de conhecimento tecnológico de tantas coisas no mundo inteiro que nos tira de um bilhão de pessoas para mais de 7 bilhões de pessoas com energia alimento meio de transporte comunicação moradia enfim porque dinheiro tem para ter moradia para todo mundo o problema é a desigualdade as injustiças sociais e a alta concentração de riqueza isso tem a ver com uma tecnologia estou citando uma a internet é incomparavelmente mais potente do que foi o surgimento da imprensa do papel impresso e coloca a gente fazendo essa conversa aqui mas eu posso conversar com alguém do Japão qualquer lugar do mundo basta que estejamos conectados por essa maravilha que nos ajuda nesse século a trabalhar a fazer negócios a desenvolver atividades de entretenimento a fazer atividades ligadas à espiritualidade a tudo então a tecnologia em si se ela não digamos assim está suportada por uma visão se ela não está suportada por um processo que seja compatível com essa visão se ela não está suportada com as estruturas que sejam compatíveis com essa visão e esse processo ela é apenas uma tecnologia e como eu disse o sistema vai o tempo todo tentar usá-la em benefício de si mesmo o que acontece em 2018 foi o desdobramento uma sofisticação maior do que aconteceu em 2014 em 2014 se tinha uma indústria semi-artesanal de fake news que foi inaugurada pelo João Santana e a Dilma depois o Trump aperfeiçoa isso de uma forma abissal nos Estados Unidos e hoje nós já não sabemos se a decisão que está sendo tomada é em função de um pensamento de uma elaboração uma significação ou porque você foi levado a se pensar e a acreditar por um algoritmo então hoje com os processos customizados de mensagem que a Marina gosta de meio ambiente então vai chegar para elas coisas sobre meio ambiente referente aquela empresa ou aquele candidato ou aquela estrutura não é então a tecnologia ela tem que ser suportada pela visão a tecnologia moderna que permitiu entrar na modernidade com os ideais da revolução francesa ela foi suportada por uma condensação de igualdade liberdade e fraternidade hoje a grande questão é quais são os valores que orientam esse nosso fazer por isso que eu falei aquela coisa de agregação dispersiva nós temos que estar agregados nos ideais nós somos a favor da democracia nós somos a favor da proteção ao meio ambiente somos a favor dos direitos humanos somos a favor de uma forma de produzir consumir que não seja essa forma que está destruindo o planeta então nós estamos agregados uma vez agregados em princípios e valores que nos colocam em um patamar de um projeto coletivo e comum eu vou me dispensar e traduzir isso como jornalista lá no meu canto vou traduzir essa forma de ser e estar no mundo como médico então não vou dizer que cloroquina cura mesmo se alguém estiver dizendo que eu tenho que dizer isso eu sou médico responsável eu tenho compromisso com a vida eu tenho compromisso com a verdade eu tenho compromisso com a sustentabilidade da saúde das pessoas então eu estou plasmado eu estou agregado nós estamos agregados o Edgar Morin fala de comunidade de pensamento dentro de uma comunidade de pensamento nós não precisamos estar todo mundo fazendo a mesma coisa como era antes todo mundo no mesmo partido todo mundo na mesma ONG não agora é um processo de agregação e depois de dispersão uma metáfora que eu uso para isso é o seguinte se a gente tiver numa sala todo mundo com frio com uma brasa acesa na mão não vai acontecer nada porque a brasa vai inclusive se apagar agora se nós conseguimos um pequeno fugareiro e cada um deposita sua brasa dentro do fugareiro naquela sala obviamente que você tem uma janela para não morrer com dióxido de carbono bom ressaltar isso pessoal não faça isso em casa por favor mas a metáfora é se todos colocarem a brasa no fugareiro o que vai acontecer nós vamos fazer uma agregação dispersiva vai ter temperatura que vai se dispersar naquela sala e aquecer a todos nós ainda que esteja cada um no seu canto tem uma fonte única essa fonte única no meu entendimento é uma visão de política e de um modelo de sociedade que eu costumo dizer seja economicamente próspera prosperidade é diferente de riqueza por riqueza socialmente justo politicamente democrático ambientalmente sustentável culturalmente diversa não é então isso nos agrega agora isso vai ser traduzido no meu ativismo autoral não é como professora como psicopedagoga e vocês aonde vocês estão isso torna um processo político bem diferente do que era o nosso o nosso era quase que uma obrigação religiosa eu tinha que estar no ato público eu tinha que estar no negócio do DCE não era uma culpa parecia que eu estava fazendo compactuando com o sistema se eu não tivesse em tudo e ainda tivesse no resto agora a necessidade de que a gente faça o exercício da militância disponível eu contribuo aqui com o podcast eu que contribuo aqui mas nós estamos agregados e agora nós precisamos nos agregar em defesa da democracia em defesa da vida em defesa da dignidade humana não é? e cada um traduz isso horas em digamos assim numa ação coletiva mas sem querer hegemonizar eliminar as diferenças que temos e que são saudáveis Marina deixa eu fazer uma pergunta aqui ao Lucas quando você estava falando lá no começo eu fiquei pensando assim pô isso é lindo essa ideia de que é a juventude que carrega essa nova chama transformadora e tudo mais ao mesmo tempo eu pensei pô eu sou essa juventude e aí dá um baita medo né olha o tamanho do compromisso e da responsabilidade que nós temos não existe não existe espaço pra viver uma vida de distração a gente precisa entender cada um dentro da sua vocação cada um dentro do seu ambiente a gente precisa entender pelo que lutar e começar e começar a caminhar e eu me lembrei de uma entrevista na verdade foi uma pesquisa que um jornal fez pra dar uma palestra com o professor Luiz Felipe Pondé e perguntaram pros jovens qual tema que eles gostariam que fosse exposto nessa entrevista ele é um psicanalista né então falando a respeito daquilo que os jovens gostariam de ouvir entender talvez se conhecer um pouco melhor o tema que ganhou dentro dessa pesquisa era o tema de medo então ao mesmo tempo que a juventude ela tem essa veia autoral eles estão se expondo mais estão colocando a mão na massa e causando transformação ao mesmo tempo a juventude também é um povo medroso nós somos medrosos talvez justamente inclusive por conta dessa fragmentação né nós temos essa ideia de que nós estamos sozinhos ou de que tudo é pro meu pra minha autorealização pro meu desenvolvimento individual não sei alguma coisa assim e aí a minha pergunta dentro disso é quando você fala a respeito dessa troca de experiência entre as pessoas que tem mais experiência os mais velhos e os mais jovens compreendendo todo esse cenário de que o jovem apesar dele ter que levar o progresso adiante ao mesmo tempo ele é um sujeito medroso tá diante do mundo que é meio incerto e é cheio de crises como é que funciona essa troca como é que que você enquanto uma pessoa muito mais experiente por exemplo do que eu como é que funciona essa troca de inspiração de aconselhamento se colocar à disposição isso dentro da sua experiência política e da sua experiência de aconselhamento com os mais jovens dentro do seu ciclo é muito interessante eu quero ver então esse debate aí que tratou da questão do medo da juventude tem muitas razões de ter medo e acho que nesse momento de tamanhas incertezas que bom que a juventude tem medo porque o pior medo seria a maior efemeridade seria não ter medo porque aí você não tem sequer como se preparar para o que está a nossa frente obviamente é melhor a gente viver sem que seja plasmado pelo medo e que esse medo não seja para nos paralisar mas seja para que a gente possa acionar os mecanismos de defesa necessários para criar as condições de sair do medo porque senão o medo constante realmente é a destruição enfim das nossas capacidades múltiplas a minha experiência ela vem muito também de como eu me relacionei com na minha infância na minha juventude eu fui uma criança criada por velhos aprendi muito com minha avó com minha tia solterona meu tio solterono o cunhado solterão o cunhado da minha avó que era velho e também todo mundo numa casa com uma criança e a gente morava perto da casa dos meus pais eu sou de uma família de oito irmãos vivos éramos onze morreu três então esse lugar de troca entre criança adolescência juventude e pessoas mais velhas foi muito rico na minha vida e você falou isso agora eu me lembrei disso eu fui uma criança que teve uma troca muito grande com a sabedoria dos velhos lá no meio da floresta na minha experiência pessoal com as pessoas eu até inventei um título pra mim dizem que título que a gente se dá não tem valor nenhum mas eu me dei um título de mantenedora de utopias não é porque para você ser mantenedor de obras de arte de laboratórios de pesquisa científica e de tantas coisas de museus precisa ter dinheiro eu não tenho então ser mantenedora de utopias basta ter basta ter utopias então eu me dei esse título de ser mantenedora de utopias porque eu aprendo muito com os jovens e quando eu sou psicopedagoga eu aprendi com a minha mestre que já nos deixou a Alice Fernandes lá da Argentina que ela dizia que a gente tem que ser uma superfície de sustentação né e que a nossa experiência não deve ser usada para criar um processo de inibição cognitiva ou de inibição política ou de inibição cultural nos jovens porque quando você eu vou usar uma expressão que não é muito elegante fica o tempo todo se exibindo e arrotando a tua experiência isso cria um processo de inibição política de inibição cognitiva e é muito muito difícil ter aprendizagem num contexto que não é saudável então se você é uma superfície de sustentação você é alguém que está disponível para que aquela pessoa que tem tantas capacidades tantas criatividades saiba que ela está sendo vista que ela está sendo olhada por alguém que tem uma experiência que em alguma situação a poderá ajudar mas a palavra certa é ajudar quando eu fui ministra do meio ambiente eu tive uma experiência já assim que foi o seguinte eu fiz um concurso foi um concurso com muita gente mais de mil pessoas acho que quase duas mil pessoas jovens que entraram e como eles dominavam muito as ferramentas muitos sonhadores muito sem aquela coisa de que ah isso não dá pra fazer isso não dá pra fazer eles estavam dá pra fazer vamos fazer acho que por isso com a ajuda dos experientes também empolgados nós conseguimos derrubar desmatamento em 83% mas uma coisa que nós percebemos foi que você põe o jovem numa função e ele tem que tomar uma decisão isso aqui esse licenciamento eu vou dar esse licenciamento e se envolve o país entrar num apagão é um empreendimento de não sei quanto não sei o que pode isso é um peso muito grande como você disse uma responsabilidade muito grande mas ele domina as ferramentas pra fazer avaliação do estudo de impacto ambiental do termo de referência enfim do Eia Rima de todas as condicionantes etc 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 e aí nós pensamos poxa vamos botar sempre uma pessoa com uma experiência de maior maturidade junto da equipe com os jovens e isso foi uma experiência maravilhosa porque você tinha ali de fato uma troca intergeracional onde havia uma aprendizagem digamos recíproa é assim também no processo político não é eu acho que uma boa parte dos partidos que falam tanto em justiça social mobilidade social mas eles não trabalham a mobilidade política é sempre os mesmos e pra você entrar na cena política pela mão de alguém e já tem um que foi ungido e no certo quando na verdade você tem que criar as condições para o debate e fazer prosperar de fato aqueles que estão investidos pelos seus compromissos pela sua capacidade de serviço para o processo político e é claro ser humano é ser humano ser humano erra ser humano tem ambição ser humano tem vaidade ser humano tem tudo todos temos a questão é como manejamos essas coisas em um projeto coletivo Marino deixa eu te fazer uma pergunta já fazendo um recorte da área que me toca de respeito ao nicho onde eu estou eu sou pastor aqui um dos pastores da primeira igreja batista de campinas e esse cenário que mistura poder e religião e que a gente se encontra é um cenário muito perigoso ele começou lá atrás começou lá atrás a crescer e a ficar cada vez mais evidente e eu lembro muito bem das eleições em que a gente estava você liderava as pesquisas estava bem à frente e eu lembro como esse cenário religioso pegou no seu pé de um jeito bem desleal nesse aspecto de que as pessoas não entendem o que elas leem no nosso país a gente tem 74% da população é analfabeta funcional ela não entende o que ela está lendo ela não compreende as coisas como deveriam então isso entre os jovens tem que ser agravado cada vez mais principalmente com essa mistura de religião e poder que vai cada vez mais pegando gosto e envenenando o evangelho inclusive quando ele é falado então a minha pergunta é a seguinte esse cenário político e religioso que tem se desvendado agora ele está sendo decepcionante hoje a gente está entrando depois do clímax disso nas eleições de 2018 quando a política se aproveitou desse crescimento evangélico e protestante do Brasil de uma maneira bem feia e hoje a gente está vendo esse negócio cair no chão com tudo você acha que vai ser uma decepção maior para a juventude a política ou a religião nesse caso o ambiente religioso ou a política vai se tornar esse ambiente mais decepcionante eu só complementando porque eu ia fazer uma pergunta bem próxima disso Marina se você acha que esse cenário que o Rodrigo bem explicou ele mais afasta o jovem cristão da política por se decepcionar com a política ou ele mais afasta o jovem de fora da igreja que é politizado da religião qual que você acha essa balança aí qual que é mais perigosa ou qual que é o cenário mais complexo eu tendo a dizer que as duas coisas se retroalimentam e vamos começar falando de casa eu também sou uma pessoa de fé uma sociedade que não está dentro de uma comunidade cristã de uma igreja que não tem uma prática de fé e ela olha e vê que as pessoas que dizem que tem uma prática de fé estão associadas às situações completamente na contramão daquilo que são os ensinamentos do evangelho ela vai pensar duas vezes se ela quer se aproximar desse desse lugar desse lugar como espaço de fé não é poxa vida as pessoas tem uma noção de que tem no caso todas as tradições religiosas elas têm a ideia e o compromisso da justiça do amor e da defesa da liberdade enfim as grandes tradições religiosas e de repente você vê isso associado a falta de compaixão a falta de respeito com a dor a falta de respeito com o mais frágil então o índio não tem lugar porque o lugar é da maioria que pode a natureza que é a criação de Deus o presente de Deus deve ser destruída para que se possa ganhar dinheiro e para isso vale tudo inclusive interferir nas instituições e agir ao arrepio da lei fazer reuniões para conspirar contra o marco regulatório que protege os recursos naturais se de repente as pessoas veem um discurso de ódio em função da orientação sexual em função da situação social até mesmo da escolha política não é meu Deus é isso que é ser cristão é isso que é ser uma pessoa de fé isso tem um prejuízo no meu entendimento muito associado àquele que Jesus tanto nos admoestou de que nós não devemos ser portas de escândalo o que Moisés soube fazer muito bem Deus estava castigando o povo e ele disse Deus esse povo vai morrer o que vai dizer as pessoas aqui ao redor que tu tirou o povo do Egito para matar ele aqui no meio do deserto ele estava preocupado ali poxa o que vão pensar desse Deus que é amoroso misericordioso então é um processo de retroalimentação então acho que é preciso ter muito muita sabedoria com essa instrumentalização da fé para interesses políticos a outra questão é se você faz a instrumentalização da política para a fé também pode criar isso que você falou em relação aos jovens que ou das pessoas que vão de cabeça agora temos alguém que é ungido que vai fazer tudo por nós e que está acima do bem e do mal de quem faz crítica a essa pessoa é porque está criticando Deus e de repente tudo isso desmorona porque não existe nenhum ídolo que não acabe tendo um pé de barro então você também está prestando um serviço para os cidadãos que têm fé em relação à política porque a política é um processo dinâmico dos humanos Deus não subtrai o fazer humano da construção que é a sua obrigação fazer da sua responsabilidade como cidadão como cidadã o preconceito o discurso que é feito para que você tenha ali a fidelização de um fundamentalismo político que exacerba também uma visão fundamentalista religiosa isso é ruim para todos os lados e eu sinceramente eu também me preocupo com isso sempre trabalho com a ideia de que não devemos instrumentalizar a fé pela política e nem a política pela fé eu não posso achar de que as pessoas vão viver em conformidade com os ensinamentos da fé cristã porque foi aprovada uma lei no congresso que agora obriga as pessoas a serem assim a ser assado a não fazer assim ou não fazer assado você está dizendo que é mesmo uma lei humana aprovada que vai substituir o sacrifício de Jesus na cruz do calvário a conversão não é um ato de obrigação é um processo que Deus diz não é por força nem por violência pelo meu espírito e diz também vocês erram e erram porque eu não conhecia a palavra de Deus se não é por força nem por violência é pelo espírito então não vamos delegar para o Estado aquilo que é a função do espírito na tua biografia Marina tem um pedaço falando sobre quando você se aproximou do Arevaldo Ramos e aí uma reflexão a respeito da TMI que sempre foi vista com maus olhos pelos cristãos mais conservadores porque desconfiavam dessa proximidade essa pretensa proximidade que a TMI tem entre evangélica e política só que no momento em que a gente teve políticos e partidos políticos engajados num sentido de aproximar a igreja de um projeto de poder a gente teve uma virada de muitos evangélicos conservadores que antes criticavam essa aproximação política da igreja hoje comprando um discurso em prol de partidos ou de candidatos que a meu ver expressam pouco ou nada de Cristo mas que defendem a tradicional família cristã então como que você enxerga como que a gente analisa esse ponto de virada sabe pra um grupo de pessoas que tinham uma desconfiança com a política de repente tão sedentos por encontrar um local mesmo que negociando valores com políticos que tem discursos um tanto quanto sei lá duvidosos já que estamos nesse terreno da fé eu acho que todos nós e aí é todos nós mesmos somos o tempo todo induzidos a fugir da porta estreita a porta estreita é aquela que diz bem as pessoas querem que resolva as coisas dizendo que você vai fazer um discurso de ódio contra os gays não foi isso que Jesus ensinou as pessoas às vezes querem que você diz que vai resolver as coisas dizendo que os índios precisam ser assimilados pela nossa cultura pela nossa civilização e quem não diz isso é visto como desconfiança mas a porta larga com certeza é querer assimilar os índios a porta larga é com certeza não é querer ter uma atitude que às vezes beira o ódio e ao preconceito com as pessoas que têm uma orientação sexual x ou y enfim isso não é o que a gente aprende no evangelho né se você pra ganhar voto você fosse adaptando fazendo todas as entregas uma vez eu participei de uma reunião em 2014 num dos estados da nossa federação e eu tinha que pegar o avião pra uma outra atividade num outro estado então eu tinha 40 minutos pra conversar com um grupo de pessoas e durante esses 40 minutos todas as perguntas tinham a ver com a questão de costumes e quando terminou esse pouco tempo eu falei olha eu saio daqui com uma sensação um pouco de peso porque ninguém me perguntou qual é a minha proposta pra educação qual é a minha proposta pra saúde qual é a minha proposta pra melhorar o problema do emprego qual é a minha proposta pra resolver o problema da violência que até bem pouco tempo as estatísticas eram de 37 mil mortos assassinados assassinados por ano será que nós não nos importamos com isso? se você não faz as entregas que aparentemente são fáceis elas geram voto e isso é válido não só no mundo da fé mas em todos os lugares se você diz não eu consigo resolver o problema do desemprego tá tudo maravilhoso como disse a Dilma por exemplo tá surgindo uma nova classe média a nova classe média tá indo ao paraíso e eu dizia gente não é verdade a crise de 2008 não vai possibilitar isso eu me lembro que uma vez alguém me disse com uma pesquisa na mão se você fizer esse discurso você aumenta muito as suas chances que naquele período em 2014 ele tinha uma chance real e eu digo eu não posso dizer isso os dados que os economistas trabalham comigo que são muito sérios de Eduardo Janete André Lara Rezende e Bonomos e outros me mostravam é que isso era uma bolha uma supernova de que a gente ia entrar em crise logo logo e eu pensei eu não posso ganhar com base numa mentira e no outro dia quando ganhar tudo desmorona certo às vezes a porta larga pode trazer vantagens imediatas mas depois a gente sabe que é uma casa na areia então e a gente tem que pensar isso reflexivamente né e sem que ninguém aqui seja julgando da verdade não como dizia o Sherkett né naquele livro maravilhoso a ortodoxia a verdade não é patrimônio de ninguém ela não está com nenhum de nós individualmente ela está entre nós e esse aprendizado é muito importante a verdade se constrói entre nós por isso mais uma vez a ideia de projeto coletivo né a igreja só funciona se for um corpo né amém além de tudo citou Shesterton e aí nosso coração ainda fica mais admirado da Marina muito bem nosso desejo era ficar aqui armar uma tenda para nós uma para Marina uma para Moisés uma para Elias mas chegamos ao final do nosso papo e agora conforme o nosso departamento de tietagem permitiu né eu vou deixar aí um minutinho para cada um declarar aí a sua admiração e seu amor pela Marina e já dá o meu tchau para a Andréa Santos até logo Andréa até logo Marina muito obrigada eu acho que é uma coisa é muito importante a gente ter esse contato e discutir sobre isso né eu enfim iniciei o mestrado em ciências sociais o meu tema foi de mestrado foi justamente o impacto das tecnologias na opinião pública então pra mim ouvir isso é muito é muito legal mesmo e eu acho que para a sociedade como um todo que a gente não se esqueça desse básico né de olhar os projetos enfim de se interessar por isso né porque eu acho que no meio de tanta informação a gente esquece o essencial né da democracia enfim de toda a questão e a gente esquece que a gente tem que exercer o nosso direito político como ele tem que ser exercido né com toda a responsabilidade enfim que a gente não esqueça disso obrigada pessoal mais um episódio incrível é um orgulho fazer parte desse time obrigado e até logo Tamir Spalma é até difícil me despedir desse programa por mim ficava aqui mais duas horas três horas conversando mas eu queria agradecer a Marina pela pessoa sensata ponderada e gentil que sempre foi sou sua eleitora desde sempre nas corridas presidenciais meu marido também e quando eu estava lendo a sua biografia da Mundo Cristão a senhora falou tem na biografia a senhora falando a respeito de ser uma mantenedora de utopias e eu sou professora de história também e eu fui ser professora por uma questão de acreditar que investir nos outros é o melhor que eu posso fazer com aquilo que Deus me deu e é muito bom ter uma pessoa como a senhora valorizando tudo que a gente faz e acreditando que pelo menos quando a gente constrói um pouquinho nas pessoas que são mais jovens a gente está construindo um futuro melhor então muito obrigada pelo exemplo que a senhora é é um orgulho dividir a profissão e a fé com a senhora muito obrigada Camila que bom que tivemos mulheres aqui nessa conversa com perguntas tão interessantes né André e Camila obrigada mesmo vocês até logo Lucas Vieira muito obrigado muito obrigado pela presença da senhora foi muito bom participar muito bom conversar e só uma coisa a gente está dentro do estatuto lá da rede se eu não me engano vocês tem uma regrinha de no máximo 70% de representatividade de gênero a gente está em 50 e 50 aqui que maravilha a gente está seguindo está seguindo o estatuto muito obrigado eu estava vendo uma entrevista que a senhora deu ao pastor Caio Fábio e aí no final a senhora dizia o seguinte eu espero não envergonhar o nome de Cristo pela confiança que estão depositando em mim eu acolhi essa palavra como a senhora sendo uma pessoa muito humilde muito consciente das possibilidades de erros que podem surgir no caminho e também uma pessoa que tem o coração no lugar certo esse coração cuidadoso de eu preciso ficar vigiando e tomando cuidado porque eu estou carregando além do meu nome além do partido além de questões de poder político eu estou carregando o nome de Jesus Cristo e eu nunca tinha visto uma postura tão gentil de um evangélico ou uma evangélica dentro desse cenário político isso me abençoa essa fala me abençoou Deus conserve a senhora a sua utopia e para que você continue sendo esse fôlego que nós temos eu falo em nome também dos jovens acho que eu sou mais novinho aqui que nós temos esse carinho e esse olhar tão gracioso naquilo que a senhora representa que Deus te abençoe nessa continuidade de trajeto amém muito obrigado e finalmente Rodrigo Quintan aqui também nós agradecemos pelos contatos e esforço do convite de conseguir falar e trazer a Marina até breve Rodrigão bom eu não tenho nem como agradecer a Marina pela generosidade e disposição que tanto ela quanto a equipe dela se proporam a estar aqui com a gente e dar essa honra para a gente e tê-la com a gente então queria muito agradecer a senhora Marina que sabe que aqui em casa também nós todos somos seus eleitores aqui todo mundo é Marina e a gente eu e minha esposa a gente admira muito a tua história como eu falei eu já li e relia tua biografia várias vezes e uma das coisas que eu sempre falo para mim eu sou pastor de nova geração que é jovens aqui da PIP de Campinas e eu sempre digo para eles não desistam acreditem sempre aí eles falam mas acreditar em quem e eu falo sempre pensando na senhora que existe sim tem gente lá boa gente que está pensando no Brasil com responsabilidade gente que ama essa terra e eu sempre falo assim a minha ética não permite falar o nome mas quando vem o Pedro de quem você está falando eu falo da Marina procura a história dela vai saber essa mulher é incrível e o que ela representa para nós hoje é justamente esse passo de renovação eu creio nisso por causa justamente desse seu coração generoso e humilde que você sempre mostra não estou fazendo demagogia mas pela tua fala de dizer eu quero aprender com os jovens nosso partido tem esse compromisso de renovação porque quer ouvir o que os jovens tem a dizer e ontem com a minha esposa assistindo aquela série do Netflix The Crown que é da coroa da Rainha Elizabeth eu assisti um episódio justamente sobre o jornalista Griggs que foi o cara que primeiro criticou as posturas da monarquia pós Segunda Guerra Mundial que não conversava com o novo tempo que havia surgido na Inglaterra e no mundo e a monarquia começa a entrar em crise a monarquia da Inglaterra começa a entrar em crise por conta de várias monarquias terem se transformado em democracia e a Rainha Elizabeth está nesse posicionamento de não saber o que fazer e ela teve essa capacidade de chamar ele para uma conversa depois das críticas e depois do repulho que tinha causado para ver o que poderia ser mudado e o que poderia começar a mudar e a Inglaterra reconhece o nome do Griggs hoje como um jornalista que propiciou essa mudança essa renovação na monarquia para que ela estivesse viva até hoje na Inglaterra então eu vejo essas pessoas ícones na história são as pessoas que se prestam a ouvir e a possibilitar que opiniões diferentes tragam aprendizados novos para uma possibilidade de uma renovação nós que dividimos a mesma fé acreditamos nas possibilidades de novos começos de novos amanhãs isso permite que a nossa utopia seja alimentada porque nosso Deus é um Pai que renova as suas misericórdias a cada manhã então por mais escura por mais escura que a noite seja a gente acredita que a alvorada vai vir e eu creio nisso obrigado por suscitar esperança no nosso coração Marina muito obrigado e fica o nosso agradecimento viu Marina se quiser dar seu até breve pessoal esperamos que tenha sido legal que você tenha gostado e que você volte sim sim primeiro agradecer Marina agradecer Rodrigo Andréia Lucas e agradecer também a Tamir todos vocês por essa oportunidade de uma conversa tão significativa tão cheia de significados relevante que bom que são jovens que estão fazendo e isso me ajuda a pensar realmente é vocês que estão com a prerrogativa para mim também aprendi muito com as perguntas e eu fico aqui à disposição eu sou uma mantenedora de topias eu faço questão de fazer esses esforços de estar dialogando com os que estão começando com os que estão se firmando porque é isso que eu vejo que é a aliança intergeracional não é como vocês disseram aí Deus é misericordioso e ele quer que a gente viva em novidade de vida quem não é capaz de aprender e de ensinar não está vivendo em novidade de vida e se existe uma coisa que Deus disse muito empaticamente é que a gente vivesse em novidade de vida porque a vida não é uma mesinice não é uma repetição é um processo vivo que caminha para a eternidade de uma forma dinâmica sem as previsibilidades que muitos querem colocar dentro de uma fórmula seja ela política religiosa ou cultural um grande abraço muito obrigado obrigado a gente que agradece agradece você que nos ouve nos siga nas redes sociais todas é arroba canal telescópio siga também a crentaços produções subversivas que é onde nós estamos abrigados arroba crentaços todo dia 10 um episódio novo a gente se vê mês que vem telescópio pés no chão olhando pro alto tchau gente mamãe é Deus mamãe tchau